Bom, aqui pessoal na Tracker da Gasolina do Cristiano A gente botou o manômero aqui pra ver a saúde da... Pra gente ver a saúde do... Da bomba de combustível, tá? Eu vou ter que virar aqui, porque assim fica escuro, né? Clarear esse negócio Bom, aqui pessoal Nós temos... Aqui é dois, tá pessoal? Tá meio apagadinho aqui pra filmar, tá ruim, né? Ó, dois, tá abaixo de dois bar de pressão, tá? E a vazão aqui tá 80, tá pessoal? Pra quem acompanha o canal aí sabe Que tem que ficar acima de... 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 Ficar acima de 100 mililitros por minuto aí Beleza? Fala Ronaldo Bom pessoal, continuando aqui, que tinha chegado um cliente aqui, né? Foi atender ele, né? Tem que atender todo mundo Bom, aqui pessoal, então, na... Tá abaixo de... Tá abaixo de 80, apesar Deixa eu botar certinho aqui na altura Que às vezes... Às vezes ele tá um pouquinho mais baixo, tá? E abaixo dos dois bar Quando eu tiro aqui, ó Que... Que regula, né? O regulador Aí sim, ó Ele vai... Ele vai aí a dois... Dois e meio, né? Não, ele vai a três bar de pressão Tá ótimo A pressão O nosso... Ah, e daí a vazão, ó Desliguei aqui, ó Tá pessoal? Desliguei aqui Olha onde é que vai a vazão aí Cai pra 60, tá pessoal? De vazão Ó, bota Levanta, ó Tira E bota Tá vendo aí que muda? Tá? Então aqui nós estamos com um problema de vazão Aqui no carro, tá? Então Vamos ter que dar uma olhadinha Nessa bomba aí, né? Pra ver o que que... O que ela tá... O que que é que tá acontecendo Vazão é um problema Que o dono do carro já cantou a pedra, né? A caminhoneta dá uma afogada, né? Quando ele acelera, assim, ela dá uma afogada E é isso justamente que a bomba faz Ela afoga, tá? Então aqui a gente vai... Nem vou deixar esquentar muito, né? Eu vou ter que tirar as velas aqui Pra fazer agora o teste de compressão do cilindro E vazão do cilindro Porque ele falou que tem um probleminha aí De baixar um pouquinho de óleo no carro, tá? Então vamos... Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui Tá? Então aqui a gente já vai passar pra ele Isso aqui Bom, aqui pessoal, eu li doutorei aqui Só pra vocês verem que... Que... A informação aqui A pressão de combustível, ó Entre 2.1 e 2.6 Até quando tira... O certo era ter esse 2.1 aí Até 2.6 Sem... Sem soltar lá o caninho, né? Quando solta o caninho Sempre dá uma pressão superior Quando a gente quebra o cano ali Sempre tem que dar o dobro da pressão, tá pessoal? É mais ou menos isso aí Eu vou dar mais uma lapidada aqui no doutor Iê Pra ver se tem mais alguma informação sobre... Sobre pressão de combustível, né? Pra gente... Pra gente... Pra gente... Tirar aí a... A... Todas as dúvidas aí Que a gente... As dúvidas que a gente pode ter aqui, né? Aqui, ó Alimentação de combustível A gasolina com injeção eletrônica Multiponto Sequencial Utilizado no sistema SMFI Desenvolvido pela Mitsubishi É... Esse motor aqui é Mitsubishi Você sabia? Né? Quem é que sabe aí? Das Tracker e a gasolina, né? Quem é que fabricou Esse motor aí? Tá pessoal? Esse motor aí foi fabricado pela Mitsubishi E todo desenvolvido o sistema dele Tudo aí Pela Mitsubishi Motorzinho é bom Não é ruim não Ó, aqui pessoal Na caminhoneta do Cristiano Na Tracker e a gasolina A gente tá medindo aqui, ó pessoal Aqui eu... Só vou filmar o último aqui, tá pessoal? Deu 13 bar, tá? Em vermelho aí, tá? Ó lá 12, entre meio 14 Pode ter um risquinho ali Que é 13 bar Pode tirar aqui, ó Né? É, só Quebra ele aí Viu a pressão que tá dentro? Tá pessoal? 13 bar Então o que que aconteceu aqui, ó? O primeiro e o quarto cilindro Que são os primos aqui, né? Os primogêmeos Que são os dois que sobem junto nas pontas, tá? O 4 O 1 e o 4, tá? 13 bar Bem certinho E os dois O 2 e o 3 aqui, né? Que são os dois primogêmeos do meio, né? Que sobem junto 12,5 E o outro 11.0 Bem certinho 11 bar de pressão Então se tem algum problema no motor Nós estamos com ele aqui no miolo Tá? Que que nós vamos fazer agora? Vazão de cilindro, tá pessoal? Vazão de cilindro Tá? O que que nós vamos fazer? Vamos trocar a ferramenta aqui A ferramenta que o Anto tava usando Era essa aqui Tá? Pra gente medir pressão A compressão do motor, né? O que ele esmaga de ar ali dentro Então nós temos um Um cilindro ali O 11 ali Que não tá metendo Né? A A A Vamos dizer assim A pressão Normal, né? Mas Mas as velas aqui, ó pessoal Tava queimando bonitinho Tá? Todas elas Tá? Todas elas branquinhas Bonito A única coisa que eu estranhei na vela É essa cintura marrom aí Vazando Válvula NGK Dificilmente acontece isso aí Tá? Então Tá? Olha só essa aí Tá bem feia essas velas Tá? O eletrodo dela Tá bonito, tá pessoal? Abertura Depois nós vamos ver a abertura E se a aplicação Tá certa também da vela Tá? Vamos ver isso aí Tá? Então agora a gente vai trocar de ferramenta O Anto já tá abrindo aqui, né? E a gente vai testar A vazão, tá pessoal? Aqui eu tenho outra Isso aqui é a minha primeira ferramenta aí, ó pessoal De Minha primeira ferramenta aí No tempo que não vinha 16 válvulas na oficina Minha primeira ferramenta aí de teste Tá? Deixa eu usar ela aí ainda Mas não dá certo nesses carros aqui A 16 válvula Olha aí, ó Como é que vai botar lá, ó Não entra, ó pessoal Por isso que a gente tem aquela outra ferramenta ali Mas ela é pra mesma coisa Só que essa aqui tem que ficar O boneco tem que fazer força aqui pra segurar, ó Tá? Tem que botar com a mão aqui, ó E fazer força Que aqui fica no buraco da vela, ó Tem que agarrar ali pra Você vai pro museu das ferramentas, né? Aqui mais uns tempos Quero fazer o museu da ferramenta aqui da oficina Tem ferramenta que não é usada mais, né? O cara compra, usa um certo tempo E vai ficando lá, tá, pessoal? Ó, Antônio Isso aqui tem que rosquear lá no buraquinho da vela Começa pelo... Primeiro da frente Pelo primeiro cilindro, aham Primeiro cilindro Não, esse é o dois É, mas eu pergunto Vou botar naquele ali Vai, vai, vou colocar assim Bom, a gente já achou um problema de sonda, né? Que a gente vai investigar mais de perto A gente já viu o problema na bomba de combustível Que o dono já tinha passado mais ou menos pra nós isso aí Tá? Nós já tinha... E agora esse problema de cilindro aqui, né? Que é o que tá abaixando o óleo É isso que nós vamos ver bem certinho Tá? Liga o relógio aí Bom, depois eu vou ajudar o Antony aqui Depois a gente já... Já passa aqui Tem que achar a posição do cilindro também E dar um pouquinho de trabalho Pra fazer isso aqui Mas depois eu mostro pra vocês aí O resultado Aqui Aqui ainda não... Ele ia um pouquinho mais ainda, tá pessoal? Porque aqui não tá bem na 100 libras, né? Já abri todo o relógio É, o compressor tá mais fraco lá Ele teria que tá em 100 libras aqui Pra dar o correto aqui, tá pessoal? Então aqui tá dentro, tá? O motor, tá? Tá vendo que tá subindo aqui? Uhum O compressor tá enchendo lá Vamos esperar um pouquinho Só pra nós tirar A medição real ali, tá? Vocês já viram que ficou no verde, tá pessoal? Ó, bacana Aí depois nós mostramos o outro lá Depois mostra aqui ele No 100 aqui certinho, né? Uhum Bem certinho Ó, tá quase lá Tá indo lá na metade O água muda, ó Tá? Mas a gente sabe Que tem que tá na 100 libras aqui, tá? Ele estando na 100 libras aqui Que é o manual da ferramenta diesel Bota 100 libras lá E lá tem que ficar verde Essa é a medida Pra gente Aí, ó Agora já ficou verde, ó Tá vendo? Bem no meinho ali A gente pode botar ali 90 90 ali, né pessoal? Né, Antônio? 90 ali dá pra botar, né? Tá bem certinho Agora em cima ali Um risquinho antes do 90 Mas vamos botar 90 Tá? Então é isso aí Aqui, ó pessoal A gente tá botando lá Que nem nós mostramos ali Que tava baixo Olha aqui onde é que tá saindo, ó Tá pessoal? Isso é problema de válvula, tá? Deve ter alguma válvula queimada Alguma coisa ali Que faz o retorno, né? Pela admissão aqui E vem pra cá Certo? Deixa eu ver aqui na tampa Que se tá saindo muita fumaça Aqui pela tampa Saindo um pouquinho, né? É normal, ó lá Vou tampar aqui o buraco, ó Aí, ó Tá saindo um pouquinho Aqui na tampa também, ó Tá pessoal? Tampei lá com o dedão, ó Tá vendo? Tá saindo um pouquinho ali também, ó Sai um pouquinho lá também Esse pouquinho aqui É o que passa pelos anel, tá? Ele não podia dar Esse retorno aqui, tá pessoal? De 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 fumaça aqui, tá pessoal? Não podia dar esse retorno Tá? A gente vai fazendo Os outros cilindros também Pra ver se vai acontecer também, tá? Aí a gente vai mostrar lá O Antônio agora vai tirar Desse cilindro aqui E vai botar no No próximo da horde Qual é que é o próximo cilindro Cilindro da horde? Um Três Quatro Qual deles? Quatro É, um Quatro Beleza Então já vai trocando aqui Pra fazer o teste Aqui, ó pessoal A gente tá botando lá Que nem nós mostramos ali Que tava Baixo Olha aqui onde é que tá saindo, ó Tá pessoal? Isso é problema de válvula, tá? Deve ter alguma válvula Queimada Alguma coisa ali Que Que faz o retorno, né? Pela admissão aqui E vem pra cá Certo? Deixa eu ver aqui na tampa Aqui se tá saindo Muita fumaça aqui pela tampa Saiu um pouquinho, né? É normal, ó lá Vou tampar aqui o buraco, ó Aí, ó Tá saindo um pouquinho Aqui na tampa também, ó Tá pessoal? Tampei lá com o dedão, ó Tá vendo? Tá saindo um pouquinho ali também, ó Sai um pouquinho lá também Esse pouquinho aqui É o que passa pelos anel, tá? Ele não podia dar esse retorno aqui, tá pessoal? De 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 fumaça aqui, tá pessoal? Não podia dar esse retorno Tá? A gente vai fazer nos outros cilindros também Pra ver se vai acontecer também, tá? A gente vai mostrar lá O Antônio agora vai tirar desse cilindro aqui E vai botar no próximo da horte Qual é que é o próximo cilindro da horte? Um, três, quatro, dois Qual deles? Quatro É, um quatro Beleza Então já vai trocando aqui pra fazer o teste Aqui, ó pessoal No cilindro No cilindro quatro Tá pessoal? No cilindro quatro ali Que o Antônio tá fazendo agora A gente já fizemos três O três foi que saiu fumaça aqui, né? Tá? Porque as válvulas Concediu que a três Ele tá com uma válvula meia ruim Não tá vedando direito Por isso que saiu aqui Ela faz o retorno, né? A outra aqui tá com a válvula aberta também E acaba saindo ali a Olha só aí, ó Não sai nada de fumaça Tá presa dentro da câmara de combustão Beleza? Então nós temos um probleminha aí no cilindro três Que é o mesmo cilindro É o mesmo cilindro Do... Da parte da compressão aqui, ó Cilindro três, ó Aqui deu onze, ó Deu onze E o cilindro três aqui Na vazão ficou cinquenta e um O cilindro quatro Que é esse que o Antony tá vendo lá Noventa, ó Ficou verde ali Ficou vermelho, ó No relógio ali da temperatura Não sei se vocês estão entendendo aí A nossa estratégia Agora o Antony vai fazer o dois Eu acredito que o dois Porque tá onze também Tá? Pode sair um pouquinho de fumaça Deixando pra ser junta queimada Pode Pode até ser um Uma coisinha de junta queimada Eu não acredito Eu acredito mais que seja de válvula Porque saiu aqui, né? Tá dentro da... Só tá dentro da combustão, né? Não tem... Tem muita coisa Então o Antony agora vai fazer no cilindro dois Vai botar a ferramenta ali, né? Botar essa ferramenta aqui Tá? Tem que ficar no verde, tá, pessoal? Então, o um já não ficou, né? O... O um... O um ficou certinho O um e o quatro tá certo Agora vamos ver se o dois e o três A vazão vai tá certa Assim, ó, pessoal O problema aqui é consumo de óleo, tá? Ele não falou de falha Ele não falou nada Consumo de óleo Então se eu não tenho uma válvula vedando lá E os outros estão vedando certo, vamos dizer Eu posso ter guia de válvula estourado aqui E passando óleo também Beleza? Então, essa é a nossa avaliação Que a gente tá fazendo aí, né? Se eu tenho um guia de válvula muito, muito folgado Eu posso ter óleo correndo por dentro dele E a vedação da válvula sendo afetada Pelo guia de válvula E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau